Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro. Espero que você esteja bem, em paz e com saúde. Oremos. Senhor, eu agradeço por me abençoar todos os dias. Olhando ao meu redor, perceba que sou cheio da sua graça, porque tenho um lar, tenho uma família, um trabalho, ou estou aposentado, descansando. Eu tenho, Senhor, tudo o que eu necessito. Não me falta nada. Principalmente saúde para usufruir das maravilhas do mundo. Mesmo quando não estou também com saúde, eu sei que o Senhor me carrega no colo. Me sinto imensamente rico por sentir a sua presença, por estar vivo. Senhor, obrigado, Senhor. Te consagro este dia. Sei que muito mais bênçãos virão e que terei ainda mais alegria em testemunhar a sua grandeza. Obrigado, Senhor, por este dia de bênçãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, O evangelho de hoje é João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse, Segue-me. Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa. Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, Um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, Enquanto estavas debaixo da figueira, Eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, Tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade, Eu vos digo, Vereis o céu aberto, E os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o filho do homem. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Meu irmão, minha irmã, O chamado de Jesus é muito forte e objetivo. Ele não se explica muito, Porque sabe a quem deve chamar, E chama aquele a quem o Pai lhe mostra. Por isso, Quando encontrou Filipe, Disse apenas uma palavra, Segue-me. Filipe o seguiu, E saiu anunciando, O seu nome para outros, A quem Jesus, Queria convocar. Mas desconfiado, Natanael não quis acreditar, Quando Filipe lhe falou de Jesus, Argumentando que de uma cidade, Tão pequena, Não poderia vir alguém tão importante. A atitude de Natanael, Nos mostra que também somos assim, Desconfiamos, Queremos ver grandes feitos, Não nos contentamos, Com coisas simples e pequenas, E como Natanael, Só acreditamos, Quando as palavras de Jesus, Tocam o nosso coração, E falam, Da nossa vida pessoal. Jesus veio ao mundo, Para revelar o amor do Pai, E a sua presença no meio de nós, Ele conhece a cada um que chama, E sabe precisamente, O que compete, A cada um de nós, A todos que Jesus chamou, Deu provas do seu poder, E da sua sabedoria, E prometeu coisas maiores, Do que as que ele fazia, As suas promessas, São também para nós hoje, Ele nos chama, Para viver o reino dos céus, Aqui, Agora, E promete, A manifestação da sua glória, Em cada momento, Da nossa vida, De acordo com a fé, Que nós, Temos em sua palavra, Aquele que não procura, Grandes provas, Encontra a Deus, Com mais facilidade, Felipe não perdeu tempo, Natanael precisou, Que Jesus, Lhe dissesse, Algo, E também lhe desse um sinal, E você, Você já pensou, Que Jesus, Neste momento, Lhe vê, E conhece tudo, Sobre a sua vida, O que você acha, Que poderá estar, Te escondendo dele, Você é como Felipe, Ou como Natanael, Qual a força do chamado, De Jesus na sua vida, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendita é o fruto, Teu ventre, Jesus, Oremos, Pai, A ti hoje, Eu entrego, Este dia, E com muita fé, Sei que tudo será possível, Porque o Senhor, É minha luz, E minha força, E minha salvação, Abençoa o Senhor, A minha família, E os meus amigos, Abençoa-me Senhor, Neste dia, Assim seja, Amém, O Senhor esteja atrás de ti, Para te proteger, Ao seu lado, Para te acompanhar, Acima, Para te iluminar, Dentro do seu coração, Para te santificar, E a sua frente, Para te guiar, Que dessa benção, De Deus, Toda morou sobre a sua vida, O Deus que é Pai, Filho, E Espírito Santo, Amém, Fique na paz do Senhor, E tenha, Um excelente dia, Amém, Amém, Obrigado.